Ah, deixa respirar, esse teu jeito tá me a sufocar Baby, deixa te amar, só quero você em primeiro lugar Crazy, eu tô a ficar, quando tu me deixe vai noutro lugar Lady, vem cá governar, que o meu coração vai despedaçar Eu te disse quando isso começou, que eu não levo isso a sério e tu No, liguei de esse palavra e decimbro, porque tu sabias quem venceu Love, vou te disse quando isso começou, que eu não levo isso a sério e tu No, liguei de esse palavra e decimbro, porque sabias quem venceu Love, baby, baby eu te amo, tu fizeste que isso, baby, desse certo Ou tava errado, quando disse não quero ninguém por perto Uh, yeah, tu fizeste, eu nega, deixa desse cego Uh, yeah, solo sap, so idea agora, bitch